A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E coroa com vitória aos céus humildes Fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Resultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca Eis a glória para todos os seus santos Fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL